Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um Beauty Battle Cool Rola Oba, vou ganhar tudo rapaz E tô aqui com a portuguesa Oi, eu sou a portuguesa E bom pessoal, então vamos gravar nós três, três vídeos no mesmo horário Vai ser três vídeos, não sei o que é isso Vai estar na descrição o vídeo do login e do caso Então passe lá pra conferir que ficou muito legal O do login eu humilhei Atenção, que são sempre diferentes Então passe lá pra conferir que ficou muito legal E é nóis, vamos jogar a casa Bora Então é isso aí, canal do vídeo da descrição E é nóis, vamos ganhar Bom galera, o tema é Bike Bike Já gostei Me lembra a música que o Luiz fez também O login Que música que o Bike te lembra aqui do Brasil Bike? É Tô pensando véi Biciclete Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão Eu trago meu pé na calcinha Qual? Foda-se 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 Meu Deus do céu Eu nem sei fazer uma rosa É redonda, idiota Não, mas diga Ah, sei que não sabe o que fazer Meu Deus do céu Nossa, minha rosa ficou ridícula Nossa senhora Nossa, minha rosa ficou uma... Tá muito horrível, mano Nossa senhora Minha roda tá ridícula Tá muito merda, meu, mano Meu que? Mano, isso tá muito divertido Pelo amor de Deus Mano, por que que minha roda tá ficando tão bosta, velho? É, velho Não tem como fazer esse bagulho redondo Mano, você tá ficando mais rico nisto, velho É um bagulho mó quadrado Ah, agora foi Agora foi, eu acho, hein Olha Caso, eu vou pausar na minha bike Um lugarzinho pra você sentar, tá? Ui Tá bom Vai ser sem banco, tá ligado? Pô, minha bike, quando eu era criança Minha bike era nervosa, mano Né, mano? As BMX muito loucas Nossa, aquelas pequenininhas E quando você colocava aquele pregador lá atrás, Luguin Que pregador? Pra fazer o barulho da moto, filho Ah, que cara Você não fazia isso, não? Você não era BR de Snipe, não, Luguin? Eu não era BR, não Nossa Eu fazia isso, meu Olha lá Eu falo que o Caso é o português mais BR que existe Ninguém acredita Ninguém acredita, mano Nossa, velho, tá difícil Você não pode nem fazer nada Ah, os seus double smash já prova que você é BR, né, Caso? Né, o cara é BR pra caramba Aqui Ai, cara Ai, cara Ai, não Mano Assim, assim Pronto É, tô fazendo Ganda Bicicleta aqui já, meu Ganda Bicicleta, meu Ganda Bicicleta aqui, meu O que é que foi? Ganda Bicicleta, meu Ganda Bicicleta Ganda Bicicleta Tá brincar? Eu faço... Ai, meu Deus do céu Tá brincar, Roque? Nossa, o que é isso? Uma Ganda Bicicleta, meu Ganda Bicicleta Ganda Bicicleta Ai, onde que é o pedal? Tem que fazer um pedal também, né? Tem que fazer um pedal Nossa, velho Não dá pra fazer pedal, não Aqui Mano, que bosta de bicicleta Nossa, a minha tá uma bosta também Fala pra você, hein Cara Fala pra vocês que eu vou ganhar Vai mesmo Vem Vem ganhar Eu vou fazer um banco pra você aqui, login, tá? Hum Eu quero ver se o login vai ganhar quando virem a minha, meu Quero ver Vou ganhar fácil Não tem como, meu Não tem como ganhar ainda a minha Ah, tem em casa Não tem, mano Não tem Tu vai te ver Aqui Aqui Nossa, mano Minha bike ficou feia, hein, mano Pelo amor de Deus A minha parece uma bosta Nossa A minha tá OP, mano A minha tá OP A minha parece uma bike, meu Meu Deus Tá OP Ele fica igual o porco do vídeo do login, tá ligado? Tressa Ganhei ou não ganhei? Tressa Ficou uma bosta aquele porco, velho Não, ficou caralho Ficou uma boa, mano Acho que eu acabei a minha bike Falar pra vocês, hein Ainda mais Já tenho aqui a bike, meu Tá feita As rodas são pequenininhas, mas não interessa Nossa, velho Um minuto ainda falta Tá, deixa eu pensar O que eu posso fazer ainda Caraca, não tem o que fazer, não, velho Nossa, é difícil demais, velho Eu já fiz Você já acabou? Já Que ser lixo Que ser lixo Nossa, vou colocar aquele pedal Você fazer isso, Luguin, que esse pedal lá atrás Pedalzinho, mano, lógico Saiu com seu amigo lá atrás E daí caiu os dois Igual uns idiotas Igual uns loucos Igual uns idiotas Né? Eu acho que eu acabei, mano Eu queria fazer uma buzina Mas eu não sei fazer uma buzina aqui, velho Eu acho que eu acabei também Tá bosta, mas tá legal Tá bosta, tá legal Tá bom É, tá mais ou menos É, podia ter feito um negócio mais bonitinho, né Mas vai assim mesmo agora, vai Já tá, acabei Vai, falta 15 segundos, mano Eu quero só ver a do Luguin, velho Para mim a bicicleta tá OP, mano Na série Aqui é o lugar do caso sentar Beleza Não Era aí Agora é que eu lembrei de uma coisa O que, o que? Era Acabou Herói Só agora é que eu vou lembrei de uma coisa O Luguin, olha aqui onde o caso senta, ó Legendary padrão Olha aqui O cara fez um banco Aqui é o do caso Ok pela amizade Nossa 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 Tem como banir esse cara do servidor, mano Né? Por favor Caraca, velho Tá olhando pro pau ali, olha Que delícia Ah, esse cara copiou eu Ficou legal A minha ficou melhor Ficou legal Dei um good, dei um good também Se der um good nessa, tem que dar de Legendary no meu, então Vamos ver Vamos ver como que o FK assou Ah A minha tá OP, meu Olha o banco dele Eu vou dar um good pela amizade É, eu vou dar um ok Só pra não perder a amizade também, vai Cara, tá lixado É, meu Deus What a fuck É um bonus dessa, mano Meu Deus Cara Mano, tem uns caras que não sabem fazer nada mesmo, né, velho Pelo amor de Deus, mano Caraca Nossa, assim Nossa Nossa, ficou legal a ideia ter, mano Meu Deus Parece um viado correndo Eu vou dar um okzinho, é só pela ideia Pareceu um viado, não uma bike É original Parece um viado Ué É um óculos? É um óculos Só não é uma bicicleta, né Super poop Só pra não perder a amizade Super poop Só pra manter o padrão de qualidade Porque eu sou o melhor amigo dele Deve ser Nossa Meu Deus Olha a bicicleta dele É, mesmo boa É, tá boa Gostei Esse cara tinha que ser banho no servidor Falando sério É um vulcão Pelo amor de Deus Vamos ver o do caso Quero ver o do caso Legendary, né Legendary Ah, ficou legal Olha isso Esse Legendary, mano Nossa, ficou da hora Ah, mais ou menos Mais ou menos É, tanto para o good Porque tá melhor que a do login Melhor que a minha Jamais Dei um okzinho Dei um okzinho Vai Eu também dei ok Ah, lógico Ah, eu fiquei em segundo Como assim? Ah, eu fiquei em sítimo Me tira que eu fiz em sétimo Gente Pela força de Deus O caso Já vista Quita do servidor, caso Pelo amor de Deus, velho Não tem chá, meu Bom, galera O tema agora é super herói, mano Caraca Como que eu vou fazer isso? Eu só queria dizer Que o Wolf roubou Eu roubei? O Wolf roubou Roubei nada Eu vou fazer meu super herói favorito aqui Se que se dane Qual que é o super herói favorito de vocês, ô? É o Robin O último Robin é o último Robin é o último Robin é o último Só que não é super herói Eu acho que meu é o The Flash, cara Nossa Você viu a série, né? Nossa, velho Nossa, que série, mano Muito louca, velho Nossa Caraca Como que eu vou fazer isso? Eu vou ganhar, mano Esta sim eu vou ganhar, mano Não vai nada Se não é o Super Rucásio Este eu vou ganhar, mano Vocês vão ver Deve ganhar Vão ver, vão ver Vocês vão ver Vamos ver então se caso vai ganhar Estou falando sério Este eu ganho Estou falando sério Se ganhar a casa Você vai ter que ter muito mito Para ganhar de mim Vai calar a boca Para ganhar de mim, velho Cala a minha boca Vai, vai, vai O meu secazão vai ganhar mesmo então Vai, login Vamos ver Duvido É 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mano, meu Fica contando os bagulho do Google Não estou contando os bagulho do Google Olha Olha Ficou bonitinho Nossa, caso você já perdeu Eu queria falar para você não, velho O Wolf é ladrão, pessoal Ah Isso aí é choro Isso aí é choro, hein, caseão Vocês dois perderam, gente Foi mal Deve ter perdido Mano, o meu vai ficar lindo, juro, velho O meu melhor O meu melhor O meu herói favorito é o Homem-Aranha, velho Sabia? Nossa, o Homem-Aranha deita Homem-Aranha é o melhor herói, mano Para Não, não é o melhor Ah, é sim, hein Nossa, vai ficar muito louco Como eu sou Homem-Aranha, meu Deus do céu Como que pode ser tão louco um herói assim? Hum, moça Ô, na moral Se não, se não deram Coisa, vão ficar muito chateados Eu vou dar Legendary Wolf É lógico, né, Luguinho? Só pela parceira E no meu? Super Poop, né, casa? Padrão Mandas lixadas, meu Isso faz? Faz Não Filhos da mãe Vocês vão ver Vocês vão ver quem é o super herói aqui Certeza que ele vai fazer um monte verde E falar que é o Hulk É o Hulkásio A montanha verde Aqui, beleza Vocês vão ver quem é que vai ganhar Eu Eu, lógico Caraca, é complicado fazer esse Homem-Aranha, velho Aqui, fecha Mano, ficou bonitinho Ficou bonitinho, mas preciso do melhor Beleza Faltou uns 54 ainda, caraca Você fez qual? O Hulk e Flash mesmo? Não Você fez o que? Você verá Você fez quem? Você verá Deixa eu acabar aí, meu Deve ter ficado bom Igual o coelho, igual o porco de novo Pô, ficou bom mesmo Vai ver Se não vai dar super, super, hiper, mega Legendary Ficou baita fiche Ficou, meu Baita fiche, meu Que Que, que, que Beleza Acabei, eu acho Acabei Não, não acabei não Não acabei ainda não Calma Que, 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 que Ah, o meu ficou bonitinho Juro Nossa O meu também ficou fofinho, mano Ficou bonitinho O meu também ficou super fofo, mano A série Do caso deve ser um quadrado verde Não é nada, mano Não é nada Faz ver Não ficou super, super, hiper, mega fofo, mano Vocês vão dar Legendary Tô falando sério Tá bom Devo dar sim Faz ver Ficou bonitinho O meu Homem-Aranha Juro Deixa eu ver de vocês Acaba logo o tempo Meu Deus do céu Ah, só porque Se você acabou Você não acelera Tudo não, carizão Vamos ver Ó, carago Ó, carago Mano Vocês vão xingar um cara, velho Na moral É você, né, cara Você que fez isso, né O que? Mano Tô sentindo o que eu acabei de ver É do caso, velho Não visto nada Não visto nada Vocês vão ver, mano Eu fui espiar, velho Vocês vão ver Vocês vão xingar um cara, velho Juro O cara O cara não fez o negócio O cara O cara cagou o negócio Tá, faltam 15 segundos Não tem nada que eu posso fazer, não Ficou bonito Nossa, eu não terminei ainda, velho Jura? Jura Aí, eu terminei O meu ficou lindo O meu ficou gato Deixa eu ver Eu quero ver o vosso, meu O meu vai ganhar de certeza, mano Sério Ah, vai sim Sério, tô falando sério Vamos ver Nossa, que bosta Meu Deus Vai, 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 vai Pela amizade, um ok, vai Pela amizade Pup, toma um pup Não, tá ok, tá ok Então tá um super pup, né Nossa Ganda lixa Meu Deus, que isso Isto é super pup Super pup Ah, não, peraí Não, tá, 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 tá fixe Eu tenho a capa aqui atrás Eu não sei que herói que é esse Ok É tipo um bebê super herói Este é o meu Eu não falei que ia ser o cabelo verde Eu sou o Rucásio Legendary, mano Eu vou dar um R Legendary pela amizade Legendary pela amizade Rucásio, mano Rucásio Rucásio Ah, tá ok esse É, este tá ok Valeu a intenção Só que parece uma Lagar artista Parece um palitão Parece o UD do Coelho Toy Story Ah Mó, fala aí Não, não, mano Google Pega tudo no Google Calma Ficou nervoso Pelo amor de Deus Ficou nervoso Eu dei um ok Eu dei um good pela amizade Nossa Eu também dei um good pela amizade Ah, mano O meu tá legendary Ah, pronto Esta sim Esta sim Esta sim Marece um good Tá legendary Legendary É, é, é Vou dar um legendary Legendary Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu esqueci a parte de trás Da cabeça dele Ó, ó o Superman manco Ó o Superman manco Aí, ó Ó o sem bracinho Super puto O cara não tem braço Meu Deus Tá muito feio isso É lógico que eu ganhei Eu fiquei terceiro Toma casa Vocês não mandaram Legendary pela amizade Eu dei Eu dei epic Eu dei epic Toma Eu esqueci a parte de trás Da cabeça dele Toma casa Toma casa Toma casa Eu quase que ganhava Mas é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai estar saindo no canal Do login e do caso também Nesse certo momento Nesse certo momento Vai lá São vídeos diferentes De Beauty and Battle Também E do login Eu queria dizer que eu ganhei os dois No vídeo do Do off Ganhei os dois mesmo Um sulguinho é OP Velho Caraca Eu ganhei no do login Não quero saber Então vamos lá ver Vai estar os dois Lindo na descrição E é nóis Alguém quer falar alguma coisa? Eu sou o Mito Obrigado aí Pelos meus fãs De construção Em breve Estarei anunciando aí Minha equipe de construção De mapas E é isso aí É isso aí galera Um beijo Um abraço E vamos Falou 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 Tchau Tchau Tchau